que está sendo realizado desde as duas horas da tarde e o que tem de gente é um mar de gente, é muita gente mesmo Bom, a gente vem numa luta já desde o dia 15, depois do dia 30 e agora o dia 14 de novo Estamos aí numa luta contra os cortes da educação e hoje, além de contra os cortes da educação, estamos também contra essa reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria do trabalhador e principalmente do trabalhador da educação E eu estou aqui como professor, representando meus colegas ali do Instituto e os estudantes E Betânia, gostei muito da sua fala quando você disse que mais de 50% da população é composta de mulheres Lá no Instituto também não é diferente, mais de 50% dos nossos alunos são mulheres Então essa reforma vem bater de frente mesmo, vem bater com a aposentadoria das mulheres e dos trabalhadores Bom, tivemos atos hoje em todas as cidades que me efetem campos Então a gente teve pela parte da manhã Afogados da Engazeira, Garuaru, Belo Jardim, Garanhuns Todas essas cidades tiveram atos Vitória do Santo Antão e na região metropolitana estão tendo agora no fim da tarde Estou recebendo ali as informações E eu não vou me prolongar muito porque a gente quer curtir um pouquinho o forrozinho aí e o corpo O pessoal já falou tudo muito bem feito e muito bem dito E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês E Lula livre, firmes na luta Obrigado Bruno Obrigado Bruno